O que é meu amor? Mas me conformo com o que Deus der para mim Pois certamente encontrou um outro alguém Que te oferece uma vida confortada Eu te ofereço um amor sincero e puro Mas conforto, eu não te ofereço nada Por eu ser pobre vou perder os teus carinhos Esta traição não me sai do pensamento Vai desprezar nossa casinha pobrezinha Vai procurar um luxuoso apartamento Por eu ser pobre vou perder os teus carinhos Esta traição não me sai do pensamento Vai desprezar nossa casinha pobrezinha Vai procurar um luxuoso apartamento Vai desprezar nossa casinha pobrezinha Vai procurar um luxuoso apartamento Vai desprezar nossa casinha pobrezinha Vai procurar... Vai desprezar nossa casinha... Vai desprezar nossa casinha... Obrigado.